Jota News presente no formato geral da Polícia do Parque do Maranhão, onde nesse momento está dando a abertura do Arraial da PM do Maranhão, especialmente em São Luís, aqui do lado do formato geral, Coronel Emerson Bezerra, e também na sensação do formato geral da PM do Espão do Maranhão, no sábado do Arraial do Sul, São Sebastião, é o 13º Arraial da Polícia do Parque do Maranhão, todos estamos há longo tempo, sem ter esse Arraial, e nós estamos reativando, trazendo a comunidade a participar, trazendo nossos policiais que estão no governo, seus familiares, para poder participar e brincar o São João. Os policiais militares, além de estar trabalhando o São João, o São Coelho, o São João do Brasil, e hoje nós estamos resgatando o São João da polícia militar, dos policiais militares, dos familiares e também da sociedade maranhense, porque a polícia militar é um patrimônio para o povo maranhense. E nós estamos trazendo a comunidade ao Quartel para que brinque junto com os policiais militares e seus familiares. É isso, uma polícia mais cidadã, uma polícia mais próxima à comunidade. Isso que nós queremos fazer com o nosso comando, além de valorização da tropa, fazer com que a nossa tropa esteja mais motivada, quanto um dos aspectos de valorização, que foi recentemente as provações das práticas da polícia militar, de cabo, terceiro sargento, segundo sargento, segundo sargento, e subitamente nós tivemos aproximadamente 670 promoções, que estão muito bem expressando, e que faz com que a nossa tropa fique muito mais motivada e preste um serviço de qualidade à sociedade maranhense. Então, o nosso comando é um comando elevado, um comando tranquilo, aonde nós vamos estar resgatando os nossos policiais para que realmente participem da sua cidade, juntamente com os seus familiares, e também trazer a sociedade maranhense mais próxima da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Conversamos então com o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Everson Mizia, com imagens de dilatrônio, reportagens, estendrônio para o SJJ.